Alô, alô, amigos, amigas, queridos, queridas aqui no meu canal do YouTube. Hoje, sexta-feira, mais um vídeo Arquivo NR, esse brinde da pandemia. Como o Arquivo NR é parte especializada em música, eu começo falando do meu parceiro que apoia esse vídeo, que é a MusicDots, que é uma escola de música online com professores de verdade, onde você pode aprender a tocar. Tocar é uma dádiva, aprender a tocar é uma coisa que está ao alcance de qualquer um, especialmente se tiver bons professores. Como frequentador do meu canal, você tem um desconto de 10%, vá lá, mande um videozinho me marcando e marcando a MusicDots para a gente acompanhar a sua evolução. Já que é esse o assunto, é música. A música de hoje, o vídeo que vocês vão ver hoje, é uma versão caseira da música 4 de Março, que está presente no Jardim Pomar. Pô, a gente só está falando de Jardim Pomar, né, nos últimos três arquivos. Está legal. Por coincidência pura, Concórdia, só posso dizer. E agora 4 de Março, disco que eu amo, o Jardim Pomar. Mas a versão que nós vamos apresentar é do dia mesmo que eu fiz a música. Eu estava fazendo a música. Vocês vão ver ali erros de letra. Na verdade, não é nem erro aquilo. Aquilo é o processo. Eu escrevi ela como presente de aniversário para a Vânia, que faz aniversário dia 14 de Fevereiro. 4 de Março é uma data especial no calendário nosso, no qual isso não é nem explícito na música, porque é de foro íntimo, vamos dizer assim. Mas a música foi feita durante a tarde. À noite iríamos jantar, né, e eu queria dar de presente para ela. E fiz rapidamente a música, né, dessas coisas que não é comum, pelo contrário, mas com medo de esquecer, percebendo, né, uma coisa é querer fazer, outra coisa é conseguir fazer. Mas eu sentei e vi que aquilo fluiu, né, fluiu, melhor dizendo, fluiu e fluiu, porque estava claro na minha cabeça o que eu queria dizer a ela. E dessa maneira a música se estruturou. Gravei à tarde, fomos jantar durante a noite, e quando voltamos do jantar, daí chegando em casa, eu toquei a música para ela e para todos. Obviamente isso não está nesse vídeo, que vocês vão ver de novo. É um registro muito caseiro, eu acho que estou até sem camisa ali, dessa música tão especial para mim, para ela e por tudo que ela diz e por tudo que ela representa na minha vida com a Vânia. Então tá, espero que vocês gostem. Semana que vem tem mais. Hoje outra vez estamos juntos Pra festejar o seu aniversário Pintei de cor de rosa o mar 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 A voz de você Usei como pretexto o piano Não era amor como foi pro pão Em aquela casa em que alugamos Ele deve ter um espaço Com nossos filhos já bem grandes Com seus namorados tempos anos Minha lenda espatória me pagando Nobre de tudo em suas mãos Tanto tempo no tempo é muito louco É ser o mais futuro que passar Sei que fui embora Mas todo mundo é muito louco Mas... Que você... Que você... Legenda Adriana Zanotto